Música Eu gosto de você e gosto de brincar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu real vivo é o meu amor A gente canta, a gente dança, a gente dança e dança A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta Joga a mão, joga a mão, vai! Seus olhos, meu farão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero ser um cheiro de beijos Eu penso em você, meus jovens fez Até quando eu me peito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Que a gente canta, a gente dança, a gente mença e dança Você é criança, a gente fica, a nossa pele é minha infância Seus olhos me falam, me vinham dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho, eu sinto e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, só é o caminho Você é assim Uma — Uma — Uma — Uma — Uma — Oh ou o o, la la la... Aplausos